Alô galera de Giz de Fora, nesse próximo domingo dia 15 de abril estaremos nessa cidade junto com os times de futebol da Sol e Neve Colégio Equipe para um dia de confraternização e várias partidas de futebol contra o núcleo oficial do Vasco da Gama. Agradecemos o convite e também convidamos todos os pais para uma animada partida de futebol no intervalo dos Jogos das Crianças. E através da colaboração do meu amigo Marcelo Carrara, que está sendo um espião lá em Giz de Fora, segue aí um vídeo dos treinamentos da equipe Sub-9 e Sub-11 que treina lá no bairro Caixaras. E aí 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 Então galera, quero estar agradecendo Aos 80 mil inscritos Coincidentemente o Juninho vai jogar Com a camisa 80 Na semana que meu canal Bateu 80 mil inscritos Também quero agradecer ao Marcelo Que me deu essa camisa De presente pra gente Estar lá no jogo Com o apoio da loja dele A First Class Então galera, é isso Um forte abraço e até o próximo domingo